Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Direto Plenário, 19 de novembro de 2024, a gente começa essa edição trazendo o resumo da sessão plenária desta terça-feira e eu já convido o deputado Cacá Santos, que usou o grande expediente para falar e reivindicar sobre um antigo problema no município de Tobias Barreto, mas também que aflige ali moradores do estado da Bahia, mais precisamente no município de Itapecuru. O senhor disse que é uma ponte que liga esses dois municípios e que precisa ser atendida urgentemente. Muito bom dia. Bom dia, essa ponte foi interditada agora no início de outubro e aí já realizamos diversas cobranças aos órgãos responsáveis. Entramos em contato também com o prefeito da cidade de Tobias Barreto, entramos em contato com o governador do estado e também com o diretor-presidente do DR, onde ele mencionou que até o final do mês agora de novembro estaria dando início a ordem de serviço para a melhoria daquela ponte. Então, como eu destaquei aí na tribuna, essa ponte é muito importante, não só para o estado de Sergipe, como também da Bahia. Agora, nesse final de ano, é onde ocorrem as chamadas feiras boas, as grandes feiras, essas feiras de final de ano, onde nós, turbienses, nos preparamos ao longo de meses para estar com nossa mercadoria, nosso material de cama, mesa e banho para receber esses visitantes, que são os maiores compradores dessa nossa produção. Então, sabemos que essa ponte, praticamente, da realização dela era para ser em conjunto do governo do estado da Bahia com o governo de Sergipe. E, por incrível que pareça, a parte mais danificada, ela fica do lado da Bahia. Mas, como o governo da Bahia não deu importância nenhuma, nosso governador Fabio Tidieri tomou para si a responsabilidade. Então, ele vai estar realizando essa obra e é o que eu frisei aí, pedimos serenidade para que essa obra tão importante seja logo solucionada, porque agora, nosso maior temor é que essas feiras, essas feiras que eu acabei de falar agora, elas venham a ser prejudicadas por conta dessas chuvas de verão, onde esses desvios provisórios foram feitos ali, se pegar uma chuva dessa de verão, possa ser que acabe com esse desvio, esse desvio que foi feito no estado abissinal e aí venham prejudicar todos os comerciantes que ali têm seus comércios. Muito obrigado pelas informações, deputado. Até quinta-feira. Até, meu amigo. Eu que agradeço. Um bom dia. E a gente não vai parar de falar de ponte, porque um dos assuntos, na verdade, do deputado Marcos Oliveira, também no grande expediente, foi uma ponte que já foi assunto de outros parlamentares, que é a ponte do Rio Vazabarris, também conhecida como Ponte da Morte, e que o senhor tem feito, reiterado as cobranças para que seja feito um projeto base ou básico para a construção de proteção naquela ponte, para que se evite outras mortes, como já ocorreu. Muito bom dia. Bom dia. Todos fazem a lese, imprensa da lese. Sem dúvida nenhuma. Recorrente. Essa semana, outro jovem, graças a Deus, conseguiu ser salvo. Num momento ruim, de dificuldade, ia passar no cidadão, conversou, ele mudou de ideia, outro puxou. Já aí, em menos de 20 dias, duas situações iguais, mas outros tantos não. Então, a gente precisa dar uma resposta para que a gente não fique aqui só fazendo semana de conscientização, que é importante, mas não tem efetivamente um resultado prático. E a gente agendou aí uma reunião lá no DR para falar com o seu presidente, para que ele possa encaminhar esse projeto básico e os deputados que puderem ajudar com a quantia para a construção dessa tela de proteção. não é coisa de outro mundo, não tem valores astronômicos. O governo, se quiser, faz amanhã. Então, a gente precisa ter essa clareza e fazer a nossa parte. Alertado está, mais de uma vez, anos e anos a fim, os deputados falando. E parece que não serve para nada. Então, a gente precisa dizer ao povo do Estado de Sergipe quem é que não está servindo para nada aqui no Estado de Sergipe, que é quem tem condição de fazer. Se a gente pudesse fazer uma baixa assinada e arrecadar com o povo do município e pudesse ter essa competência para fazer, já estava feito. Diversos empresários faziam doações, inclusive, para construir aquilo. E não é possível que o governo preste atenção que aquilo ali tem sido um sinal terrível, uma marca horrível para o Estado de Sergipe e para os governantes de plantão. Deputado, o senhor também fez uma homenagem, exemplo do vice-presidente dessa casa, deputado Garibaldi Mendoza, que também citou e homenageou a pessoa e a figura de José Queiroz da Costa, que infelizmente nos deixou, mas deixou um importante legado. E o senhor falava dessa trajetória, dessa história bonita desse desportista e ex-deputado federal. Patrono do Itabaiana, cidadão sergipano, renomado, deputado federal, iniciou a radiofonia em Itabaiana, nos primeiros rádios, nos cinemas, no município de Itabaiana. Foi constituinte, participou da elaboração da nossa Constituição de 88. E a gente precisa render homenagens a um homem que transcendeu. Transcendeu a diferenças políticas, transcendeu a diferenças socioeconômicas, a qualquer outro tipo de diferença social. Todos em Itabaiana gostavam, todos em Sergipe amavam José Queiroz da Costa. Cartola Moda Antiga, um diretor a Moda Antiga, que descia do campo, da arquibancada, para o vestiário falar com os jogadores e mudava o ânimo do time. E que transformou Itabaiana de 69, campeão do Norte de 71, pentacampeão sergipano, sem dúvida nenhuma, todas as homenagens. E por isso que a gente fez um projeto aqui para alteração do nome do estádio atual, até o Vinho Mendonça, que merece nosso respeito. Mas como o José Queiroz da Costa nunca perdeu um jogo do Itabaiana, a gente não quer perder José Queiroz da Costa no campo do Itabaiana daqui para frente. Ele esteve com a gente durante todo esse período e vai continuar com a gente, se assim for vontade da maioria dos deputados, no estádio, até o Vinho Mendonça para se tornar José Queiroz da Costa. Deputado, muito obrigado pelas informações e até quinta-feira. Eu que lhe agradeço, até a próxima oportunidade. E vamos agora conversar com a líder da oposição, a deputada Linda Brasil, que abriu os trabalhos no pequeno expediente, também foi a primeira oradora no grande expediente. No pequeno a senhora falou da participação que a senhora teve no encontro nacional do semiárido, um encontro que a senhora reportou ser dos mais importantes para o assunto. Sim, porque está acontecendo em Piranhas, aqui vizinho ao estado de Sergipe, o décimo encontro da articulação do semiárido brasileiro, onde está presente várias instituições, várias representações de vários estados do Nordeste, bem como do Norte de Minas Gerais. E esse encontro, que é o décimo, acontece para que sejam dialogados propostos, políticas públicas, para que melhore a condição de vida da mulher, do homem, do campo, principalmente do sertão do Nordeste, do semiárido brasileiro. Então, é um encontro potente, onde eu tive a honra de participar de duas plenárias, uma plenária da auto-organização das mulheres, que fazem parte das entidades da ASA, que é a Articulação do Semiárido Brasileiro, e que também teve a presença de mulheres do movimento do campo, lá de vários outros países da América Latina, como Argentina, Honduras, que é da América Central, e Bolívia. Bolívia foi um encontro muito importante, onde essas mulheres traziam as suas inquietações e provocações para a política pública de autossustentabilidade dessas mulheres. E a outra plenária foi a primeira plenária LGBTQIA+, da ASA, que é desse encontro que está aí na décima edição. E foi um encontro onde as LGBTs, que fazem parte dessas entidades, se organizaram para aprovarem solicitações, demandas da população LGBT do campo, porque essa população vive muito precisando de políticas públicas, como habitação, porque muitas acabam sendo excluídas do meio familiar por causa do preconceito, da opressão que a população LGBT sofre na cidade, e no campo essa opressão é mais potencializada. Então foi um encontro que começou ontem, mas vai se estender até a próxima sexta-feira, que na sexta-feira vai acontecer um ato na cidade de Canidé, porque o encontro está sendo organizado pelas instituições de Alagoas e Sergipe, e o encontro vai ser encerrado com um grande ato, com uma possível participação do presidente Luiz Inácio da Silva, ainda está para ser confirmada essa posição, mas também o governo, nesse encontro, vai apresentar políticas públicas que estão sendo implementadas nessa atual gestão do governo federal, em que diz respeito a políticas de assistência à mulher e homem do campo, principalmente do sertral, principalmente com a criação de novas cisternas para essa população. Deputada, a senhora falou no grande expediente sobre a comemoração do Dia da Consciência Negra, e que pela primeira vez vai ser um feriado nacional. Sim, amanhã, 20 de novembro de 2024 anos, pela primeira vez na história, o Dia da Consciência Negra, que é um dia de empoderamento, de luta, de denúncia, sobre várias negações, várias violações de direitos que a população negra sofreu e sofre até hoje. Então, é um dia marco na luta por reparação histórica da comunidade negra, que infelizmente passou mais de 380 anos em processo de perseguição, escravização, dominação, e nós, parlamentares, precisamos lutar para que a população negra, que hoje, dentro das estatísticas de negação de direitos, de violência, de falta de política pública, de insegurança alimentar, de índice, nas margens de pobreza e extrema pobreza, está a população negra. consequência desse processo de escravização. E quando foi abolida a escravidão, que muitos militantes negros dizem que não existia um fim da abolição, a população negra não teve direito à casa, não teve direito a emprego formal, não teve direito a políticas de assistência social, que desse dignidade e condições para que a população negra pudesse estar, seja nas casas legislativas, seja em situação de poder na nossa sociedade, como também de acesso a uma educação de qualidade, porque graças a políticas de leis afirmativas, como a política de cota para a população negra, é que, felizmente, essa população está conseguindo adentrar, está conseguindo mudar a realidade, não só da pessoa em si, mas de toda a sua família, e criando uma maior expectativa, perspectiva de vida para toda a população negra. Então, viva o Fórum de Entidades Negras, que está realizando amanhã, ali na Rua Divina Pastora, uma grande caminhada, um grande ato para comemorar essa data, e que vai ser finalizada no quilombo urbano, na Maloca. Então, que todas as pessoas que nos acompanham possam prestigiar, se somar a essa marcha tão importante da consciência negra aqui em Sergipe, que estará acontecendo em quase todas as capitais do nosso país. Deputada, muito obrigado pelas informações e até a próxima quinta. Eu que agradeço a oportunidade, agora estaremos indo para a sala das comissões, onde a gente vai escutar a apresentação do segundo quadrinho da Secretaria de Fazenda, e trazendo outras provocações da secretária. Muito obrigado, mais uma vez, a líder da oposição aqui na LES, a deputada Linda Brasil, e outros deputados também participaram e falaram de outros assuntos, a exemplo do deputado Jorge Passos, que fez aí relatos sobre uma visita que, ao lado do deputado Paulo Júnior, eles fizeram no Hospital de Urgência de Sergipe. Também tivemos a deputada Áurea Ribeiro, também falando de um tema relacionado à saúde, quando ela citou a importância do combate e do acompanhamento à diabetes, uma doença silenciosa, e que ela tem um projeto de lei tramitando aqui na casa para a criação da carteira de identificação da pessoa com diabetes. Esses foram os principais assuntos no dia de hoje. Se você quiser continuar sendo muito bem informado, pode seguir a TV Alese nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, através do arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese, e no QR Code que aparece no canto inferior esquerdo da tela, você também pode acessar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela companhia, e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho